Câmara dos Deputados aprova relatório de negociação das ações de indenizações e compensações ambientais nas áreas atingidas pelo rompimento da barragem em Mariana e a reparação do crime em Brumadinho. O documento faz recomendações para corrigir falhas apontadas pelos atingidos no acordo de reparação criado em 2021. Duas cidades devastadas por uma tragédia. O rompimento das barragens de Mariana em 2015 e Brumadinho em 2019 em Minas Gerais deixou um rastro de destruição ambiental e econômica nas regiões atingidas pelo rejeito de minério. 272 pessoas morreram em Brumadinho e mais 19 em Mariana. Minas Gerais sofreu também do ponto de vista econômico e principalmente do ponto de vista social. Pescadores, ribeirinhos, agricultores familiares e mesmo as populações das cidades foram atingidas com falta de água. A água completamente impossível de ser bebida ou de se tomar banho. Então foi uma tragédia muito grande. Para fiscalizar as ações de reparação aos danos causados nas duas cidades, uma comissão externa foi criada pela Câmara dos Deputados, responsável por elaborar um relatório com as demandas da população atingidas pelos rompimentos em ambas as barragens e cobrar os acordos já afirmados. O acordo para ser assinado depende dos dois estados, depende da União, mas também depende das empresas. Então nós queremos que as empresas assinem esse acordo para que não continue devendo ao povo brasileiro como ela deve pelo crime cometido. No caso da barragem de Mariana, os acordos foram firmados em 2016 entre o Poder Público, instituições ambientais e o Poder Judiciário meses após o acidente. Ficou determinada, então, a criação da Fundação Renova, que seria responsável por intermediar os pagamentos das indenizações. Mas após anos da criação da Fundação, os resultados não foram satisfatórios para as autoridades e essa foi uma conclusão do Ministério Público de Minas Gerais, apontando que nem 10% dos rejeitos foram retirados do leito dos rios atingidos pela tragédia. O problema causou um enorme prejuízo para as populações ribeirinhas, que desde então não tem onde pescar. Além disso, denúncias de favorecimento às empresas por parte da Fundação foram apontadas, prejudicando o acordo. Com o novo relatório elaborado, com as demandas das vítimas e acordos ambientais, os deputados esperam agora conseguir retomar as reparações, tanto ambientais quanto econômicas. O deputado Helder Salomão, relator do projeto, falou sobre as mudanças desse novo acordo que está sendo elaborado. Nós apresentamos novas propostas para que não se repita o erro ou os erros cometidos no passado, nos acordos anteriores. Por exemplo, nós textualmente no relatório, dizemos que não se pode repetir nem o modelo de Mariana e nem o modelo de Brumadinho. No caso de Brumadinho, o trato firmado prevê o pagamento de mais de 26 bilhões de reais para a reparação socioambiental causado pelo rompimento. Com a assinatura do acordo, as obrigações das empresas não encerram. Elas ainda terão obrigações com a recuperação ambiental, com a retirada dos rejeitos do fundo do rio, com a recuperação do rio Doce e também com a garantia de recursos para que nós tenhamos uma recuperação completa de todos os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão e Mariana. A comissão agora espera conseguir que as empresas de mineração assinem um novo acordo. Então essas empresas estão sujas com o povo brasileiro e internacionalmente.